Olá pessoal, aqui é o professor Rafael. Nesse sprint a gente vai começar a incluir alguma inteligência no semáforo criando um modo automático que modifica o tempo de abertura do sinal em função da estimativa do fluxo de veículos. Quanto mais carros estiverem passando na determinada via, maior vai ser o tempo do verde. Aqui estão os requisitos da sprint e basicamente podem ser divididos em duas etapas. A primeira coisa é estimar o fluxo de carros no cruzamento e a segunda coisa é definir o tempo do verde e o tempo do vermelho em função dessa medição. Para estimar quantos carros por minuto estão passando no cruzamento a gente vai assumir aqui que está sendo conectado um sensor magnético de pista que vai me indicar quando um carro passar pelo semáforo. E esse sensor eu vou abstrair por um gerador de onda quadrada. A gente vai imaginar que sempre que ocorrer uma borda de descida um carro passou pelo semáforo. Então configurando aqui essa onda quadrada para diferentes frequências seria o equivalente a a ter mais ou menos carros passando pelo semáforo. Se essa onda aqui tiver com 1 Hz passaria 1 carro por segundo no semáforo que seria o equivalente a 60 carros por minuto. A ideia é conectar esse sensor de carros em algum pino do microcontrolador e fazer essa leitura da quantidade de carros numa determinada janela. A montagem de sugerida é essa daqui. Eu só incluí a fonte nova e todo o resto aqui é o mesmo. Vai precisar só de mudanças no firmware. Bom, como eu falei, a primeira coisa é estimar o fluxo de carros. Para isso eu peço que vocês utilizem essa janela aqui de 5 segundos. Na vida real isso seria bem maior. Mas aqui para agilizar a simulação a gente vai usar essa janela pequena. E contem quantos carros passaram nesse determinado intervalo. Vocês vão ficar monitorando esse pino aqui e contando quantos carros estão passando nesse intervalo de 5 segundos. Se você tiver 5 carros em 5 segundos seria 1 carro por segundo ou seja, 60 carros por minuto. Essa conta vocês vão ter que fazer e mostrar no LCD. No meu caso eu optei para colocar esse valor aqui do lado com a unidade embaixo. Então, uma vez com esse valor do fluxo em carros por minuto a ideia é que tenha dois modos de operação do semáforo. O primeiro modo, que é o manual que vocês já implementaram nas sprints anteriores seria você definir lá valores fixos para os tempos de verde, vermelho e amarelo através dos botões. O modo da aula de hoje é o que eu chamei aqui de automático. Se ele estiver rodando no modo automático então, em função do valor do fluxo do fluxo de carros por minuto os tempos já vão ser ajustados automaticamente e vão ser ajustados através dessas duas retas aqui uma para o tempo verde e outra para o tempo vermelho. Perceba que o tempo verde vai ser diretamente proporcional ao fluxo de carros ele vai aumentar conforme vai aumentando o fluxo de carros quanto mais carros maior vai ser o tempo verde e quanto mais carros menor vai ser o tempo vermelho ou seja, é inversamente proporcional. A gente já tinha assumido anteriormente que os tempos iriam variar entre 1 e 9 segundos então, olhando aqui para o verde seria essa reta aqui se o fluxo de carros estiver em 0 carros não estiver passando nenhum carro então, o tempo do verde vai ser 1 segundo e o tempo do vermelho 9 segundos esses aqui foram os valores que eu defini à medida que o fluxo de carros vai aumentando até chegar no máximo aqui de 480 carros por minuto no extremo ele vai passar 9 segundos no verde e 1 segundo no vermelho e para valores intermediários segue a equação das duas retas de 0 até 480 são 8 blocos de 60 60, 120, 180 se fizer a conta como daqui para cá são 8 também então, a conta fica bem fácil quando ele estiver aqui em 60, por exemplo vou bater aqui o verde vai estar em 2 e o vermelho vai estar em 8 vai decrescendo até que eles sejam iguais depois o verde vai ficar maior do que o vermelho bom, então, resumindo vocês vão ter que calcular a equação da reta verde e da reta vermelha para determinar os tempos tempo verde vai ser igual a isso aqui e tempo vermelho vai ser igual a isso aqui aí uma vez que você definir o valor do fluxo dos carros substituir aqui na equação da reta e tem os dois novos valores de tempo para os estados do semáforo e para alterar o estado entre manual e automático a ideia é usar a mesma lógica da sprint passada aí eu adicionei uma linha a mais aqui de modo que eu possa ir navegando utilizando o botão S a setinha aqui vai apontando para qual item eu quero modificar quando a setinha estiver aqui do lado do modo clicando no mais ou no menos ele vai alterar de A automático para M de manual e vice-versa aqui está a simulação se eu estiver no modo manual eu posso continuar mudando manualmente aqui os tempos deixar eles fixos mas se eu mudar para o modo automático clicando aqui no mais ou no menos os tempos já são automaticamente aqui ajustados em função do valor de carros por minuto que nesse caso aqui está em 60 porque eu coloquei um hertz na fonte de sinal conforme eu mostrei aqui no exemplo com 60 carros por minuto o verde vai ficar em 2 e o vermelho em 8 que é o que a gente está vendo aqui verde em 2 segundos vermelho em 8 e o amarelo tal que eu ajustei previamente manualmente aqui embaixo você também pode verificar isso se contar aqui vai dar exatamente isso 8, 2 e 1 e caso eu mude a frequência aqui de sinal vamos colocar aqui 2 hertz ele deve ir para 120 depois de 5 segundos quando estabilizar aqui o valor da medição ele atualiza aqui os tempos e passa aqui para 3 segundos e 7 que é o próximo passo aqui da reta a qualquer momento eu posso voltar para o modo manual bom e modificar aqui conforme eu queira os tempos novamente era isso pessoal qualquer dúvida não hesitem em me procurar até mais eu vou deixar eu vou deixar eu vou deixar eu vou deixar